Sou mãe de uma menina de 8 anos, muito feliz, esperta e que nos acompanha nas atividades espíritas desde que nasceu. Participa da evangelização infantil desde 20 anos de nascida e gosta muito de participar. Acontece que no início deste ano, adoeci e precisei passar por uma cirurgia de emergência. Fiquei 11 dias internada. Meu marido me acompanhou e deixamos nossa filha na casa de uma amiga que cuidou muito bem dela. Durante a minha recuperação, meu marido me aplicava passes todas as noites e ela acompanhava tudo. Após um mês, decidimos que não precisaria mais, mas aí ela cismou que ela tinha que substituir o pai na tarefa. Nós achamos bonitinho no início. Ela queria ajudar e deixamos por brincadeira mesmo. Só que agora ela continua com isso. Todas as noites nos horários marcados, comecei a me preocupar e já falei várias vezes que não precisa mais. Ela fica muito triste e se sente desprezada. Diz que quero ajudar para que eu não fique doente novamente. Acabo cedendo, mas estou muito preocupada com isso. O passe é bem rápido. Menos de 10 segundos. O que posso fazer? Estaria eu colocando minha filha em risco, mesmo sem querer? Muito grata. Bem, logo se percebe que um passe de 10 segundos não possui a eficácia daquilo que se poderia esperar de um passe convencional, que tem um tempo de duração bem maior do que esse. Então se prevê, logo se vê, que realmente é mais uma representação do que verdadeiramente um passe. Acaba sendo interessante pela demonstração de afeto que a filha demonstra com relação à mãe. Mas o que se esconde por trás desse fato é o medo de a mãe adoecer. É o medo da perda da mãe. Então, você colocar para ela que você não está mais doente é muito importante. mostrar que o passe é um remédio, que quem toma passe é quem está doente e a gente não dá remédio para quem não está doente. E aí você pode, sem obrigá-la a parar com isso, valorizar outras coisas que ela faça. Em vez de dizer, não vai fazer, você dizer assim, você quer ajudar sua mãe a não ficar doente? Então, me ajuda na casa, minha filha. Porque quanto mais a mãe se esforça para arrumar, para ajeitar, para fazer, colocar as coisas no lugar, mais ela se cansa e pode adoecer. Então, se você quer uma mãe saudável, vamos fazer o seguinte, me ajuda a arrumar. Arruma seu quarto, ajuda a arrumar as coisas, dá umas tarefas para ela fazer e valorize essas tarefas, dizendo, ai, muito bom, minha filha, por você ter feito isso, a mamãe não vai se esforçar tanto e com certeza eu não vou mais adoecer. Isso tem sido muito importante. Então, a gente, ao invés de desconsiderar o que a gente não quer que faça, para crianças, a gente valoriza o que quer que ela faça. Então, valorize o momento em que ela lhe ajuda, o momento em que ela participa da casa, no momento em que ela vai no supermercado, que ela ajuda você a fazer as compras, que ela empurra o cainho, tudo, tudo, tudo que ela fizer, no sentido de ajudar você, você coloca na conta de que isso ajuda para que você se desgaste menos e, consequentemente, tenha mais saúde. Use essa estratégia sem se aborrecer com ela, porque, no fundo, é uma grande demonstração de amor o que ela está fazendo. a preocupação de ter a mãe saudável. E isso não pode ser recriminado. Então, ao invés de criticar, a gente valoriza o outro lado para que esse perca um pouco de importância. E sempre lembrando, passe é remédio para quem está doente. Você me ajudou tanto que a mamãe não está mais doente e não precisa mais do passe, pelo menos nesse período. Então, aí a gente vai fazer a mudança através desse instrumento, ok? E aí E aí E aí